No castelo Ponho o cotovelo Em alfama Descanso o olhar E assim Desfaço o novelo Via azul Limar A ribeira encosto A cabeça Almofada Na cama do tejo Com lençóis Bordados à pressa Na cambraia De um beijo Lisboa Menina e moça Menina Da luz que os meus olhos Vêem tão pura Teus cheios São as colinas Farina Pregão que me traz à porta Ternura Ternura Cidade Ponto-luz Portada Toalha A beira-mar Estendida Lisboa Menina e moça Amada Cidade Mulher Da minha vida No terreiro No terreiro Eu passo Ternura Água Água ardente De vida E medronho Que me faz Cantar Lisboa Menina e moça Menina Da luz que os meus olhos Vêem tão pura Vêem tão pura Teus cheios São as colinas Farina Pregão que me traz à porta Ternura Cidade Ponto-luz Portada Toalha Toalha A beira-mar Estendida Lisboa Menina e moça Amada Cidade Mulher Da minha vida Lisboa No meu amor Deitada Cidade Por minhas mãos Despida Lisboa Menina e moça Amada Cidade Mulher Da minha vida